Rapaziada, meus parceiros, mais um filmizão pra vocês, certo? Então tá chegando o canal do Tico Vilão agora, já desce o seu like, se inscreve, ativa o sininho, esse filme tá muito top. Tem o Paulinho, tem o Pedrinho, tem o Enzo, certo rapaziada? E mano, acompanha que esse filme tá muito louco, fechou mano? Sexta-feira, vamos pegar aquela pipoquinha, você que já tá de boa, fechou? Não foi pra escola, foi, já chegou, vamos assistir esse filmizão com o Tico Vilão, fechou? Não esquece de acompanhar o Ticão e vamos de marcha pra esse filmizão, esqueça tudo. Só rapaziada, boa parada, Tico na voz, demorou família? Iniciando mais os anos de GTA 5 da real pra vocês, demorou rapaziada? Tá chegando o canal agora, mano, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, demorou família? E segue o Instagram do Tico Vilão que tá aparecendo na tela, fechou? Rapaziada, seguinte ó, quer receber o salão do Tico Vilão, família? É muito fácil, é só vocês baixarem aí, kawaii o TikTok, demorou família? Então, mano, o link dos dois tá na descrição, certo? O código dos dois tá aparecendo na tela, então rapaziada, já abaixa daquele jeitão, mano, mó barulho de vento aqui nessa fazenda, mano. Papo reto, rapaziada. E é o seguinte, mano, ó, vou deixar o salve aqui pra rapaziadinha que baixou o kawaii, demorou? Então se você quer receber um salão do Tico Vilão, já pega, já abaixa o kawaii ou o TikTok pra você tá garantindo aquele salve, fechou, rapaziada? Então, mano, já vou pegar aqui, dá aquela olhada pra mandar aquele salvão daquele jeitão pra vocês, fechou, rapaziada? Vou deixar um salvão aqui, ó, daquele jeito, mano, pra rapaziadinha que baixe, que curte o Tico Vilão, demorou família? E, ó, se você tá na tropa do Tiquiu também, já deixa os comentários, comenta tropa do Tiquiu, que acontece que é no comentário pra dar a meia e fixar no vídeo, demorou? Vou mandar um salve aqui, ó, pro José Rainha 201, um salve pro José Oliveira e um salve pra Andressa Conceição, certo? Então se você quer receber um salão como esse, já abaixa, certo, família? E é o seguinte, mano, vim aqui pra esse interior, rapaziada, passar o final de semana, dá atenção. Mano, interior, rapaziada, sítio do meu tio, certo, mano? Rapaziada, pensa o lugar, mano, fraco pro cara passar o final de semana, família. Não tem bar... Oxe, tem alguém chegando com o som aí, mano, será que é meu irmão que tá vindo me buscar, rapaziada? Deixa eu subir ali. Rapaz, já não tá aguentando mais ficar aqui. Fala, bugalu, bugalu, hein, rapaz? Fala, bugalu. Claridade, filho. Tá suave, meu mano? Rapaz, ó o bugalu, velho, de Saverona, buscar eu. Chega aí, eu tava mostrando o sítio pra rapaziada, rapaziada, a gente já vai embora. Fuga nas vacas, uma vez pra você. Foi mesmo, meu mano? Dá atenção, rapaziada, a lavoura aqui é grande, hein, mano, olha. É grande, filho. Mano, o sítio aqui do tio é da hora, rapaz. Pesquei, final de semana, joguei bola com a rapaziada aqui do Luva de Pedreiro, certo? Mano, nós fez de tudo. Oi? Tem represa. Tem represa, tem gado, tem tudo, rapaziada. Então, mano, que joelho de ficar aqui. Eu gosto demais. Então, mano, eu vou encostar pra cidade, rapaziada, agora, de Saverona com o meu irmão, certo? E, mano, cadê o Enzo? Tá lá em casa, lá? Tem que ir lá buscar ele. Vou levar o Enzo hoje pra dar um rolê comigo, que eu tô, mano, com saudade de ir num pinhão no morro, meu mano. É mesmo? Então, hoje eu vou levar o Enzo num pinhão no morro comigo, parceiro. Você vai sair, meu mano, hoje? Tá um pinhão ali. Ah, então é isso mesmo. Vou levar ele comigo, então, lá, meu parceiro. Demorou? Pode deixar o menor na minha resposta, que você tá ligado, né? É só ver, então, vilão. Que aqui quem tá é nóis, filho. Tá ligado, Samira. Vou levar o Enzo lá, certo? Tá gostando do vídeozão com ele? Vira essa Saverona, Zica. Esse é ladrão. Esse é ladrão. Esse é o... Aqui o amor e o ódio. Ô, louco! Vai devagar, xará, ô. Saverona não vira, parceiro. Vai acabar com o bagulho, então vai devagar, não. Zói, zóião. Zói, zóião. Tá acostumado com outro carro, com o golfe? Ó, bichão. Ó, ó, ó. Aê, moleque. Tá ligado, muda de som, muda de som. Vou mudar aqui. Gente, eu tô dentro... Ah, eu tô dentro da loucura, dessa viadura, desse movimento. É, já... Nossa, dessa? Ah, então viagem de avião. Ah, não, eu quero buscar a chave, parça. Eu quero o bagulho aí. Boqueta, família. Tá ligado, daquele jeitão. Cadê? Solta a outra pra nós ver. Cadê? Ó. Tá tomando a cara, tá tapando a cara. Ó. Toma. O som hoje tá baixinho, meu mano. Acho que faz aquelas músicas de caminhonete lá que é muito alta e hoje tá mais baixo, tá ligado? É. Mas vamos descendo aí, bagulho. Vamos embora. Ó. Essa é boa, meu mano. Espero que eu ajude lá no bailão. Tá tocando essa daí. Essa é a chave, você fala. Essa é a pura. Certo? Ô, mas é o seguinte, meu mano. Deixa eu falar um bagulho pra você. Ah. Ó, quando eu não tava lá em casa, eu tava ganhando umas ideias, parça. Tem uns caras ficando com uns carros pretos. Calma aí. Fala aí. Fala aí. Deixa eu mexer o negócio aqui no crossover aqui. Demorou. É o seguinte, meu mano. Deixa eu ir falando de você. Ó. Antes de eu vir pra cá, eu tava ganhando umas ideias lá que tem uns caras ficando uns carros descaracterizados lá na porta lá, mano. Ah, é agora sim. Agora sim. Aê, meu mano. Agora sim, vagabundo. Agora ficou. Tem que ir no crossover aqui, ó. Ó. Toma. Let's go. Todo mundo louco. Você tem aquela do leap lá? É a 12, meu mano. Se você tiver no pé aqui, é a 12. A 12. É a pura. É a 12, meu mano. A 12. Será que você tem isso? Eu não tenho, parceria. Rapaz. Vê aí, vê aí. Parou o bagulho no meio da... Aí, ó. Essa daí, ó. Tinha passado. Aí, ó. Mestre. Aí, ó. Essa mesmo. Carrão, só pedi pra Deus que enterteja meus irmãos. Essa me dá a luz ainda. Essa me dá a luz ainda. Olha a pia aqui no bolo. Como tá linda. Essa disciplina. Só que é o seguinte, rapaziada. Ó, nós vamos meter a machada em casa pra buscar o Enzo, demorou? Então, mano, eu já volto pra vocês, rapaziada. Marcha e boa. E bora aqui, bora, gordinho. Acelera essa salveira. Eu tô com a cabeça acabada. Eu tô com a cabeça acabada, caciente. Vai embora, vambora, rapaziada. Já volto o videozão. Ó, o Lucão aí. Fala, Lucão. É, Lucão. Ah, rapaziada. É o seguinte, mano. Tá eu e o Enzão aqui. Fala, Enzo Mandrake. Você é o Enzo Mandrake, menor? Eu sou o Enzo Mandrake. Então é isso mesmo. Quem tá aí os terror das quadras do Pacha é os pecinha do mal, demorou, rapaziada. Eu sou... Ó, rapaz. É o seguinte, rapaziada. Tá eu e o Menorzinho aqui. O Menor tá bigode. O Menor tá jogado, Menor. Ó, fala direito que você é o tio, rapaz. Ué? Não, eu sou eu, né, papazão. Ó, é o seguinte, rapaziada. Tá eu e o Enzão aqui, certo? Nós tá encostando ali no pião no morro. Mano, pega emprestado ali, mano. Com o Danielzinho. Apura, tá bom, família? Então, eu e o Enzão hoje tamo de BMW. A famosa três letras. BM de bandido. BM de bandido. M de Mandrake e W de uísque. Então, vambora então, Menorzinho. Você tá achado e vendo, Menor. Não, eu sou vagabundo. Não, vagabundo não, tio. Respeita seu tio, Xará. Vambora. Eu sou meu tio. Esse foi eu, né, fio? Não. Fala assim, tem que falar com seu tio é Mandrake, Xará. Cadê você? Ficou pra trás, com a boteia, né? Fica o bração. Não, não, papai. Você é bração, tio. Bração. Vão bração. Esse é bração, rapaziada. Ó lá, vão bração, tio. Não, 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 não. Fica louco. Vai chutar os caras, moleque. É o terror da quatro faixa. Ai, vem. Bicou. Tacando bomba de efeito moral. O que? O que? O que? O que? O que? Rapaz, você vai cair, mano. Vai devagar, moleque. Entra pra quebrada aí, ó. Quebradinha aí, fio. Não, não é quebrada. Aí, ó. Heliópis, meu mano. É, aqui, fiote. Tá louco? É. Você tá vendo quebrada aí hoje, Xará? Primeira vez que o moleque vem na favela, rapaziada. Ó, dá atenção. Ó as meninas aí, fio. Ó o sozão, melhor. Na hora, na hora. Não, não. Ó. Esqueça tudo, família. Toma. Quem tá é nóis, Zezão. Ó o bichão. Vem comigo? Ah, você acha que vem, hein? Chama ela. Fala assim, ó. Ó o bichão, rapaziada. Então, se o bichão não pionou o voo. Vamos lá, parceiro. Fio de peixe, peixe essa. Ó lá. Ah, não. Ó o bichão, rapaz. Arrastou a mina, tio. Só pra câmera, ó. Vem pra cá pra cima. Eu já acabo com ela. Acaba assim. Olha, moleque. Olha esse moleque, rapaziada. Tem nem tamanho, tio. Olha, mano. Oxi. Rapaz, cara tá ativo. Ela tá fazendo um carinho sem, menor. Para, moleque. Para. Olha esse dele, esse moleque, rapaziada. Gostou do pião, menor? Da hora, da hora. Ó o bichão, rapaziada. Viver e viver, meu mano. Ó. Ó isso, louco. Cabeça acabada. E aí, novinha. Você tá com o ex-o mandra aqui, os pecinhas do mal. Ó a tiazinha, ó. Boa, bebê. Quem tá aí, nós? E aí, preci... Ó, ex-loco. Vai acabar o... Ó. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Aqui o bagulho já tá parado. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Ó o bichão. Ó a música. Pula essa música, meu mano. Essa música é chata. Ó. Sem fã do falador. Ó aí, menor. Vai, menor. Ó o bichão, rapaziada. É fio. É fio, eu não vou. Chora, fio. Vambora. Ó. Toma, rapaziada. Aquele jeitão, família. Esse mil. Boqueta. Com o sobrinho. Ó o sobrinho. Ó o bichão. Dança aí, menor. Para aí. Vamos parar aí pra você dançar. Vamos, quer dar fenda novinha. Ah, quer dar fenda novinha? Para então. Dança aí, então. Ó o bichão. Dança aí, menor. Pra nós ver. Ó o rapaziada. O bichão no pião no morro. Viveram. Fala aí, menor. Esqueça tudo. Ó. Esqueça tudo, bebê. Oxi. Ó, moleque. Quem tá aí, nós. Senta, rapaziada. Até o seguinte, mano. Eu vou curtir o balinho aqui com o Enzo. Demorou, rapaziada. Quem gostou do videozão, não esquece de fidelizar com o like. Deixar o comentário, certo? Seguir o Chico Vilão no Instagram. E, mano, deixa um comentário aí pro Enzo, rapaziada. Se vocês gostam dele, certo? Ele quer saber se você gosta dele. Então, mano. Se você gosta do Enzo, comenta muito o número 1 nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço, Chico Vilão. Falou. Valeu. E aí, nós. Tá querendo tirar aquele saldo, demorou? Vou deixar um salve aqui pra Gabriele Souza. E um salve pro Daniel Santos. Marcha, família. E, ó. Só quem for na tropa do Tiquinho também vai comentar aí nos comentários. Tropa do Tiquinho, demorou? E que gosta do canal de onde você tá assistindo. E é marcha. Fechou, família? Vamos que vamos. E bora que bora, família. É o seguinte. Tô aqui com as motinhas tudo suja, mano. E não vai dar um talento, certo? Vamos levar no Lava Rápido, parceiro. Dá atenção nas motocas. Ó, XJ. Ah, XJ tá de ladrão, hein? E dá atenção nessas motos. É o seguinte, rapaziada. Ó, meu irmão aí, ó. Bagaçando a minha mob, mano. Só tá só um pó, a mob. E daí ele fica bagaçando o bagulho. Deixa eu falar um bagulho pra vocês, sabe? Enquanto ele tá andando com a mob ali. Mano, hoje vai ter um pião na favela ali, certo? Um pião no morro. E, mano, eu vou logo chamar o ex pra nós encostar com as motos roubadas que tem ali, rapaziada. Os bagulho. Bode. Bode, família. Sabe o que é bode, rapaziada? Bode. Bode. Boqueta. Então, nós vamos meter marcha nessa missão. Ó o bichão aí, ó. Vai lá, meu truta. Encosta, fió. Não, ixi. Ixi, ah, não, mano. Falei que a bicha soltava só a carcaça, meu mano. Cê zoou o bagulho, tio. Fuliu, fuliu. Deixa eu ver. Vamos ver se liga. Ligou, ligou. Dá pra andar ainda. Dá pra andar ainda, ó. Fumando, tá fumando, cara. Nossa, família. O motor tá ruim, meu truta. Ixi, meu mano. Agora morreu de vez. Morreu de vez agora, meu truta. Será? Deixa eu ver. Não, é louco. Vai quebrar minha moto aí, Zica. Qual que é a fita? Olha que parado. É, iSoft. É, iSoft. É. É, iSoft. É, iSoft, sim. É. Olha, mano. Esse cara quer zoar meu bagulho, rapaz. Olha as ideias desse cara, mano. Deixa eu deixar minha motinha aqui guardada. Curadeira. É, minha motinha. Construímos a nossa história. Era fuga todo dia. Pelera toda hora. Ê, louco. Tá louco, fio. Vambora. Vambora, tropa do arrancadil. Vambora, truta. Você é arrancadil? Tá, daquele jeito. Vai daquele jeito. Tá ligado? Você é revoado. Toma, rapaziada. Ó. Noite paulista. Toma. Olha que louco. Chamou na seta, hein? Vou na bota. Cadê? E é verdade que vai ter um peãozinho ali hoje, meu truta? Tirar dentro. Tá onde? Tirar dentro. Oxe, eu tô colado igual a 2 de 10. Vambora. Vamos lá, vamos volar. Vamos dar uma tensão. Oi, meu truta. Vai lá. Vai lavando lá. Já vem traseiro pra nós meter marcha naquela ducha rápida. A minha não precisa caprichar, não, meu mano. Você vai lá, dá aquela tensão lá atrás e já traz. Aí, o bichão vai lavar nossa motoca. Eu vou esperando, rapaziada. Esse lava rápido é o mais rápido do mundo, família. O bagulho é 2 minutos, ó. Quer ver, ó. Espera, você vê. Olha lá. Falei, tio. Ó, sério. E aí, meu truta? Você se molhou todo, hein, tio? Dá outro agora, hein? Olha, mano. Dá atenção, rapaz. Que moto linda, mano. Comenta, rapaziada. Uma nota pra minha roneteira de malandro, certo? Mano, no papo. Aqui, esse ronetão dessa cor aí, meu mano. É 10. Aí, ó. E a xijotona do parceiro. Dá, mano. Comenta aí, rapaziada. Uma nota pra esse kit, mano. Dá uma nota pra nós. Certo, família? Essas é a pura. Tá, fiote, é esse? E aí, bicho, e jota agora? Vambora, vambora. Vamos, parça. Vamos puxar ali na favela ali? Pra me comprar um bagunzinho pra levar lá pra esse peão? Vambora. Vambora, família. Favelinha ali. E é macho, rapaziada. Certo, mano? Agora tá no tijotão. Agora tá no tijotão, malandro. O bagulho aqui é como também, hein? Aqui é psiquiatra, hein? Aqui berra mais que a ronete, parça. Sabia? Mas quando é pra andar, não anda. Ó, só pode ver. Passa cortando de giro, ó. O tijotão tampa o barulho dela, rapa. O tijotão terra de verdade, rapaziada. Ó. Agora quando é pra andar, não acompanha a ronete. Fica pra trás. Tá ligado. Vamos encostar pra cá, família. Vamos encostar ali na favela ali. Comprar uns kits. Ô, louco! Comprar uns kits, rapa. Vamos deixar em casa. Os caras abrem uma loja nova aí na favela. Demorou? E é o seguinte, rapaziada. Eu vou dar um pausa aqui na GoPro. Quando eu tiver com eles pra nós ir pro pião, eu volto o vídeo pra vocês. Certo? Masturbou e vamos que vamos. Esqueça tudo. Que hoje vai ser, ó, fatiada. Esqueça tudo. É nóis. Masturbou. Aí, rapaziada. Tô com eles aqui. Nós tá chegando na mata. Fala, truto. Fala, doidão. Vamos, cansou? Cadê, tio? Essas motos nunca chegam, pai. Você tá fazendo louco, já? Calma, tio. Calma. Tá chegando, parceiro. Vai, truto. Ó lá, uma lá já. Ó, uma lá. Acelera, meu truto. Cê é louco, rapaziada. As motos tá bem tocadas. Corremos dentro do mato. O moleque já começou a chorar. Ele é louco. Ele é louco. Ó, mas aí. Fala aqui pra mim. Qual que é a fita aí que cê tá, mano? Mudando de lado, meu truto. Qual que é a fita? Olha, mano. Ah, não interessa, né? Agora não interessa, né? Funk vai ficar... Vai ficar pro lado do seu padrasto agora. Demicidone. Por aqui, meu truto. Ó, por aqui é mais rápido. Ó, chega aí. Chega aqui, ó. Chega. Aqui, meu fio. Ó, pula aqui, parceiro. Corta, meu filho. Cadê o fiote? Aqui, fiote, Totó. Acosta. Vambora. Ai, que louco, mano. E pô... Qual que é a fita que cê não pode ver mais, nós, tio? Tive que te pegar escondido lá na sua casa. Sua mãe, fio. Tá embaçando nada dos caras. Tá louco, tá vendo? É, tá louca? Rapaz. Cê tá mudando de lado, Chará. E essa mil duzentinha aí é top? Top. Ó, ó, ó. Ó, louco. Aí cê acaba com a compra do pai. Toma, Rafa. Peguei essa daqui, família. Ó, ó, ó. Ó. Toma. Pra mim tá normal, sabe, parceiro? Ah, entendi, zica. Pra mim não. Toma, rapaziada. Ó, o grausão. De moto roubada. Vai chegar no pião do morro ou como? Muito inveja apagando. É pouco. Ó. Vai arrastar, rapaz. Ó, o porquê vai arrastar, meu truta. Toma. Ah, que não vai chegar no moto roubado. Você vai ficar doido, fio mãe. Ah, nada a ver. Os caras não vão saber que o bagulho é pinado, fio. Toma. Toma. Receba. Já desce aqui, meu truto. Ó, que tamo chegando na favela, rapaziada. Mano, esse pião é o pião que dá mais mulher, rapaziada. Esse pião tem mulher até umas horas. Eu provo. Eu provo, meu truta. Você vai, pelo menos, enrolar uma pra você? Ou não? Pode ir para, né? Então pode ir para. Vamos ver se você é monstro mesmo. Ó, o bichão. Manda, manda. Toma. Tá bagaceira, minha família. Toma. Ai, bigode. Ó, me derruba, cabeça de lata. Ai, que louquinho, mano. Você é louco. Quem é louco? É a favela do dinossauro. Já entra aí, meu truto. É aqui, ó. Chegamos, hein, rapaziada. Vamos ver se o som já tá... É, doidão. Me fechando. Que louco, rapaziada. Olha, derrubando tudo. Ó, ó o som, ó o som. Acho que é lá esse som, hein, meu truto. Ó. Bagaceira, rapaziada. É pião no morro com uma de uma roubada coesão. Vai, ex. Manda marcha, filho. Cadê o bichão? Ó o bichão aí, rapaziada. Vamos voltar, vamos voltar, meninas. Vamos pegar voltando já. Receba, família. Olha o som que tem, rapaziada. Nesse pião, mano. Tá forte, senhor. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha o somado do flash. Sinto muito o black. Vamos dar um zerinho aqui, rapa. Vamos ver. Olha o somado do flash. Olha a passada dos moleques. Então, rapa, piãozão no morro daquele jeito com o fiote totó. Vai, fiotão. Olha, olha, o fiote já desenrolou. Mentira. Olha o iso, rapa, no pião. Olha a minha música. Tá descendo sem titção. Olha o iso no pião do morro. Tá lá na minha música. O iso já ratou a novinha na mil duzentas. Mas, rapaz, o menor é ruim mesmo, viu, rapaziada. Tá mandando um grauzinho e tudo, ó. Ó. Olha o fiote, o bicho é louco. Eu tô aí, cara. Mas você não é ruim com esse doidão aí. Você lembra que eu sou top. Essa aí, o time de ver em paz. Ei, o menor chega tá tossinho. Olha o menor no pião, bora. Eu vou descer chabinhando aqui com essa motinha, rapa. Dá atenção. Ó, fazer a volta. Pianzão no morro, de moto roubada, rapaz. Toma, receba seu doce. Dá um isão. Chama, isão. Bora, fiou. Chama, chamando. Ó. Vou estourar o pneu desse bode, rapaziada. Ó. Ixi, já ferveu a doença ali, mano. Oi, 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 rapaziada. Vamos ver. Pula no pote. Ligou, ligou, ligou. Ó, doidão. Vai, chama, chama. Chama, fiote. Toma, rapa. Pianzão no morro, fio. Toma. Ó, as minas, tudo de olho. Acredita, fiote. Toma, rapaziada. É minha de novo. Receba seu doce, família. Toma. Você vai mijar de novo? Vai. Toma. Receba, rapa. Toma, fiopiãozão no morro. Quem tá aí não? Eu vou descer daquele jeito no grau agora, hein, família. Vamos fazer a volta. Vamos voltar, mano. Vamos voltar, rapaziada. Vamos fazer a volta aqui, ó. Calma, calma, calma. Agora, hein, rapa. Toma. Toma. No grauzinho, hein, família. Você tá? Você tá? pro local no chão, rapaziada. Dá atenção no grãozão. Ó, ó o exão lá. Olha, 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 filhotão. Olha, olha, olha. Nossa, rapaziada. O bagulho tá louco, hein? Vambora, vambora. Vambora, explodiu, pai. Explodiu, meu truta. Vambora, então. Vamos puxar pra casa. Ai, rapaz. O filhotão já foi daquele jeito. Nossa, meu truto. Olha as ideias do filhotão, rapaz. Eita, bagaceira. Ei, novinha, você pesou a moto do Menotti. Qual que eu fiz? E agora, mamãe? E agora, Giovanni? Vai embora, pai. Ó, meu parceiro, sai dessa moto aí. Ó, o Menotti. Ó, mano. Vou falar, doidão. Vai, doidinho. Olha que cara louco. Oxi. Eu entrei dentro do palco, meu truto. Ai, eu também, rapaz. Ó, me derraba. Não, mas tem que pular os muros aqui de cacete e vindo. Ai, ai, ai. Nossa. Mas é o seguinte, rapaz. Eu vou deixar esse videozão por aqui, certo, mano? Quem gostou, não esquece de deixar seu... Só vocês comentarem aí, certo? Da onde você assistiu esse vídeo, sua quebrada. Demorou? Que eu vou estar deixando um salve pra geral, sem exceção. Deixando um salve pro meu parceiro Vitor, lá de Bebedouro, certo? Um salve pra Dulce de Itapê. Um salve pro José Fernando. Um salve aí também pro meu parceiro Vitor Gabriel. Demorou? Então, se você quer receber um salve como eles, comenta aí nos vídeos aí, certo? Que você recebe seu salve. É o seguinte, rapaziada. Tamo aqui, certo, mano? Vamos no eventinho ontem. E é o seguinte, rapaziada. Meu irmão falou que tá chegando aí. Não vi ele desde o Natal. É que eu aposto. Rapaz, ele fala alto, hein? Ele fala alto, hein? Eu não aguento. Beleza. Eu não quero papo com você, não, malandro. Vai pra lá. Por que, vagabundo? Não, nem eu, nem o Pedrinho quer papo com você, não, parça. Por quê? Por quê? Você pegou... Isso, isso. Isso aí gosta de levantar a perna pro homo, olha. Por quê? Isso aí é um fresco, ó. Isso aí é coisa de fresco que esse cara faz. Isso aí é coisa de fresco, você sabe, né? Por que você fala? Eu falo porque você foi pro peão e não chamou nós, tio. Pra dar uns graus. Por quê? Peão de Natal. Chamou você, Pedrinho? Foi, chamou não. Eu chamei. Chamou eu também, não. Eu liguei pra você. Certo? Liguei pra você. Você não chamou eu não, xará. Eu liguei pra você. Eu chamei pra você, vamos pro peão agora. Não, deixa os caras, não sei o quê. Então é isso mesmo, parceiro. É isso mesmo. Depois nós vamos pro peão, filho. Que peão, o quê, parça? Se liga. Eu vou ir sozinho agora, você não vai não, parceiro. Não, parceiro. Eu não vou postar o peão. Que peão. Que peão. Vamos, então. Peão, ele tá na minha moto aqui. Eu vou embora agora, filho. Eu vou acelerar, vai. Você tá ligado que você não acompanha a 99, né? Ó. Aqui é motor de juízo. Claro, filho, ó. Sai queimando, ó. Vem na bota. Depois fala que eu... Depois você fala que eu sou emocionado. Ó lá, já caiu lá. Tomou um rola. Coitado. Ó, tomou um rola lá. Vem pra ouvir o barco. É motor de tuízo, mano. Ah, sim. Então acompanha, filho. Eu tô aqui na cidade, filho. Nossa. Ó. Meu Deus do céu. Vamos embora, Pedrinho. Cadê o Pedrinho também com a XR? Outro manco. Fogo. Ele bateu a parte do carro do lixo, mano. Quem, meu irmão? Foi? Quem? Mas é um fofo. Vambora, seus fofinhos. Vambora, filho. Ah, que fofo. Pedrinho. Vamos embora. Vem na bota, filhote. Eu tô na frente, filho. Você tem que vir na bota. Eu tô na frente, parceiro. Ó, rapaz. Eu sou doente, juriado, ó. Não tem medo de ser feliz, não. Ah, beleza. Tá com super poder agora. Você nem viu o pai passando. Aqui é motor de twister. É, você virou mágico, né? Vamos ver a matinha, pô, né? Vamos, ué. Aí, retona aí, ó. Vai, vai. Sai da minha frente, filho. Vem na bota aí, ó. Vem na bota de twister. Aí, ó. Toma, rapazinha. Ó, ó, ó. Fiu, falou, filho. Ele tá voando, rapazinha. Vamos sair do rack, ó. Olha. Toma, rapazinha. Olha o grau. A ver. Aí, papai. Esse ficou puro, hein. Toma. Chama. O third twister aqui é forte, lô. Toma. Rapazinha, deixei minha bota dois dias com o meu irmão aí, ó. Ele já bota uma antena. Não sei pra quem ele pega essa antena. Ele tá rateando alguma coisa aí, velho, que ele tá querendo. Nessa antena. Toma. Ai, calica. Ó, calica. É pra não cortar o pescoço. Vamos embora, mundrungo. Ó, ó o grau. Meu Deus do céu. Chama. Rapaz, bicho. Eu descobri um negócio aqui agora, velho. O quê? Descobri um duídeo secreto, velho. Rapaz. Toma, ó o grau, ó o grau. Gente, puhela. Vamos lá. Aí, mas aí, parça. Ô, Pedrinho. Meu irmão é casado. Vai te falar pra você, parça, que você é solteiro. Chega aí, cadê tu? Tô chegando, tô chegando. Tô bem atrás, tô na tua traseirinha. Tá sim, tá sim. Lá ele. Tô aqui, pode falar. Ó, ó, ó. Meu Deus do céu, mano. Ó, parça. Mano, vai ter um pião ali, parça. Rolê das solteiras na favela. Lá na Brasilândia. Vambora? Eu vou levar logo o ex. Vambora, vambora. O meu irmão não pode, porque ele é casado. Tá ligado, né? Brincado. Ó, o grau, ó, o grau. Se ele for, a moita dele. É, deixa ele. Lá no pé da orelha. Toma. Ó, Tico, ó o quadro. Você não nasce um desse. Eu tenho um alixado. Rapaz, acho que... Nossa, você viu o gulzinho? Acho que esse cara, ele pensa que eu sou rico. Todo carro aqui ele vê. Você viu o gulzinho, Tico? Fuxou o drift. Ó, o Zelda. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ó, o gulzinho puxando o cavalo. Toma, toma. Ó, o Sheta. Ó, ó. Tá jogando em cima dos caras, fio. O que é que ele mexeu? Os caras que estão... Baixa. Então eu quero ver se esse é piloto, então. Companha o pilotão aqui, então, ó. Ó. Vai daí, ô... Companha, acompanha, acompanha. Ó. Sobe aqui já, ó. Vai no meio, vizinhança. Vai no meio, véi. Vai no meio, véi. Ó, véi. Vambora, vambora, rapaziada. Ele tá atacando macho. Olha que é aquele choro, hein. Meu pai, me quer dizer... Você tá de dizer, Pedro. Não chora, não, fio. Ô, você não é um toque. Toma, rapaziada, aqui, mano. Já atenda pra quando o Rocão estiver na bota. Você tá ligado, né? Ó. Ô, véi. Pera aí, véi. Foi mal. Ó, ó, ó. Toma. Ó. Travessei a passarela. Cadê os bração? Não acompanha, fio. Você foi direto. Estou aqui. Ó, 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 ó. Tá sim. Lá ele. Cadê meu irmão? Olha lá o Pedro. Ele se matando pra subir com a XR. Meu Deus. Olha, olha, olha. O que é grande, né, parceiro? Ah, rapaziada. Você é braço, você é braço. Olha. Que braço. Vambora, Pedrinho. Bração, fio. Mas é o seguinte, rapaz. Vou puxar lá pra casa, buscar o Enzo Fiote. Pra nós estar indo no peão, certo? É, macho. Toma o grau. Toma. Toma. Fuscadão. Ó, 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 ó. Ai, ai, ai. Cai, parça. Nossa. Que rola, danado. Mas vambora, rapaziada. Ixi, que que é isso, mano? Vamos lá, ele. É isso, rapaziada. Já volta o vídeo, macho. Aê, minha família. Tamo aqui, certo? O Fiote já tá aqui, trabalhoso. Fala. Nossa, linda. A Terela que eu gosto de adrenalina. Você vê esse vídeo aonde? Eu já tenho um pouco de quebrada. Eu sou milhão pra placa. Aê, você não tem nem tamanho, pai. Já tá apaixonado, tio. Eu sou milhão da risada. Rapaz. Suprível, querido. Rapaz, gente. Ai, mamãe, vamos ficar apaixonado. Ô, pai, você é fi... Ô, dá uns culaches nesse mano aí, tio. Tá muito fiote. Rapaz, você não tem postura não, Charalho? Olha, olha, olha. Deixa eu funcionar, mas tem postura. Deixa eu dar a mão do cara, ô, budimpinada. Vai, fio. Popô de ronete. Mais criança, não. Mais criança. Tem postura, né, não? Olha lá, o peritone sem postura, rapaz. Ó, ó, ó. Bota a mão do cara, fio. Vai quebrar a mão dele, fio. Ó. Ei, fala pra lá, rapaz. Vambora. Vai arrastar quantas hoje, gente? Ou você tá apaixonado? O Pedrinho tá assim que ele tá apaixonado. Ele não tá querendo ir pro rolê, não. Caralho, rapaz. Você não fez uma coisa que eu vou... Vou lá botar as cunhas. Na garupa, no tanque. Caralho, jantar. Rapaz, não fala isso, não, moleque. Te dá uma ropa... Vou lá... Vou lavar tua boca com água sanitária, moleque. Bota um pi no vídeo, fio. É, bota um pi. Eu lá edito vídeo, fio. Não edito vídeo, não, malandro. Eu nem edito vídeo, não. Olha. Eu nem edito vídeo, não, fio. Vai, para de falar essa devagaceira aí. Vai, para de falar essa devagaceira aí. Eu vou te dar um tapa no teu pé da orelha, se tu falar isso aí do outro, vai ver o pi. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó, o que cê quer aí, ó. E o Pedrinho, ele ri, né? O Pedrinho, eu vi no vídeo dele. Tem um vídeo lá do teu pai, logo, deu um esculacho no Pedrinho. O Pedrinho logo cortou o vídeo, eu vi. Ele falou o quê? Ah, falou umas quatro palavras indesejadas, entendeu? O Pedrinho meteu a tesoura no... Mas o que ele faz aqui? Sei lá. Ele meteu a tesoura, fio. Vamos lá saber o que ele falou, se ele meteu a tesoura. Ele fala para mim, Pedrinho. Depois você fala para mim, que ele faz. Não, não é para falar, não. Ele vai querer falar, esse boca suja. Olha, rapaziada, comenta aí que isso é feio, mano. Isso é feio, moleque. Fica falando isso aí. Entendeu, malandro? Por isso que eu não falo. Fica falando isso aí, não te faz mais malandro, não. Certo, Chara? Quem é você, não? Eu sou seu tio, rapaz. Você tem que sentar e ajoelhar, e me dar benção. Olha. Olha, rapaziada. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Por isso que quando eu levar mais para o rolê, vai ficar chorando lá em casa. Beleza. Eu vou poupir. Quê? Vou poupir. Eu não vou poupir em nada, não, fio. Deixa que eu poupir, então, fio. É. É, olha. Dá um tapa. Ô, moleque, você está muito ousado, viu, família? Rapaziada, eu não vou trazer mais o Enzo, mano. Está falando essas porcaria aí, fio? Você está jogando de mim, fio. É, gosta. Gosta, mas quem fez isso aí não gosta, né? Não, Pedrinho. Olha, o Pedrinho, mandou uma dana na XR. Tom, toma. Tom. Ô, parça. Você tem que... Tom, parei, parei. Você tem que se comportar na moral, tio. Senão, ela não vai se trazer mais. Vamos, Pedrinho. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. 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 Pega um pagodão, Pedrinho, gosta. Aplandante, tire um pagodinho. Gosta, gosta, fio. Olha a minha música aí, olha. O famoso chegou no rolê. Aqui é o que eu quero ver. Oh, Deus. Olha isso. Parça, deixa essa moto aí para você ver. Olha, olha. Deixa essa moto aí para você ver. Mas eu não te boto na linha, seu moleque safado. Me respeita não, viu, rapaz? Eu tô sem moral mesmo, viu, família? Na banca, viu, mano? Tô tocando fogo na boca. Caramba! Oi, você tá maluco, filho? Mano, família, o Edson tá demais, mano. Vou falar pro pai dele brecar as motos, dele brecar tudo. Suado aqui, o que aconteceu? Aê, pássio, não fala pro reto, você tá metendo louco. Tá de boa? Você tá metendo louco, Enzo. Ela tá de boa? Ela tá de boa, mas você tá metendo louco, tio. Joga essa morena no meu peito aí, filho. Não, ela pegou você. Arruma ela pra mim aí, pássio. Não. Vou pegar ela pra você fazer ideia, mano. Não, vou abandonar ela, peraí. Rapaz. Quero mais ela. Peraí que agora eu pego o Enzo e vou dar uma pancada nele, rapaz, no meio do pião. Agora você se lascou, caba safada. Dá agora, e agora, moleque? E agora, moleque? Olha, 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 vai. Fica aí. Mas é o seguinte, rapaziada, vem pro pião aqui, certo, mano? Salve pro José Fernando. Então se você quer receber um salve, comenta. Que eu vou tá deixando aquele salvão pra geral. Que comenta aí pro Gustavo Nascimento também lá de Bebedouro, fechou? Até mais, boa. E bora que bora. Seguinte, família. No vídeo de hoje, meus parceiros. Tá tendo um piãozinho ali numa quebradinha nova, certo? E, mano, o Enzo foi logo pra escola, primeiro dia de aula do fiote. Foi pra escola. Ah, não, mano. Fala, fio. Amor, alô. Esse toque é do Enzo. Fala, fio. Vai me buscar, não? Eu vou, fio. Vou passar na cara do Pedrinho. Não está indo aí. Já liberou você, já? Já, tá lá. Ó, moleque. Tá me dando falar esse palavrão com quem, parça? Com o Nino. Ó, mano. Você para de assistir esses caras. Vou brincar você de assistir tudo, viu, moleque? Não, menino, a prova não é chave, fio. Ah, o que você tá falando, fio? Então vai, vai, né, não. Vai chancar a vida, é um morango. Ó. Vou ali, rapaziada. Na cara do Pedrinho, pra nós ir buscar o Enzo, que de lá nós vai pro pião ali, certo? Vamos passar só no Mec pra comer um lanche. Que o Menor deve estar como? Na maior fome. Ele falou que não gosta de merendar na escola, não, rapaziada. O Enzo, o moleque é nojento, hein? O moleque é nojento, mano. Não quer merendar na escola, fio? Pois eu bato uma pratada, rapaz. Ó, o golfão. Golf rebaixado com os vidros, lacrado. Nós tá descendo o centro do São Paulo. Bonito o golf, hein, irmão? É nóis. Vambora, rapaziada. Vamos passar na cara do Pedrinho ali, meus parceiros. Toma. Chama, fio. Chama que eu tô é louco. Eu quero viajar. Bom, não, meu. Vamos virar aqui, ó. E é macho. Rapaziada, tô louco pra ir na praia, mano. Tomar um banho de água, de água sargada. Dá aquele tibu na praia. Tá ligado? Fala, Lalau. Fala, Pedrinho. Fala o que você quer comigo, parceiro. Bom, não, meu. Eu ia chamar você ali pra ir lá num pião cheio de novinha, Pedrinho. Vambora? Ah, não posso. Eu não posso, não. Por quê? Agora... Aí, Duz, tá aí a prova. Falei que ele tá apaixonado, agora já tá namorando. Tá a prova aí, ó. Tá vendo a prova aí, ó? Ah, rapaz. Eu tô zoando com você, mas... É, agora tá zoando, né? Vambora. Ele pensou que eu não tava gravando, não, família. Ele é assim quando não tá gravando, ó. Logo... Logo... Candango. Vambora, Candango. Rapaz, mano. Deixa eu ver essas palhaçadas aí. Boa, não. Meu. Aqui, Pedrinho. Tem que ser por aqui, fio, ó. Boa, 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 não. Meu. Ah, ah, meu. Não, não. Não, não, não. Ah, ah, não. Boa, não. Meu. Vai devagar, Pedrinho. Vai devagar, meu mano. Estourou de jeito. Pera aí. Fixe, ele não toca. Vai acabar com a minha estate, meu Deus do céu. Olha, meu pai do céu. Mano, nunca mais, família. Arruma minha moto, Pedrinho, mano. Olha. Deixa ele. Na hora que eu pegar dele também, eu vou dar de canto de ferro, que eu vou torar o quadro dele no meio. Que ela fã. Vermelho. Deixa eu encostar lá no caruaru, que ele vai ver. Vou dar de munhecada nela. Vambora. A caminho do brega, eu vou que vou. Vamos, boa, Pedrinho. Eita, que tipo doido, velho. Olha o grau, olha o grau, rapa. Mano, o Enzo vai ficar louco chegar lá, mano. Que não está demorando de ir buscar ele, família. Esse aqui é o moleque, ele está muito boca dura, mano. Boca porca. Não, ele está aqui a boca porca. Olha os homens, olha os homens. Passa devagar, passa na moral. Vambora. Passa devagar. Amigo, brega, irmão. Essa aqui também dá sem praca. Minhas mãos estão... Oxi, mano. Gritando, eu nem passo. Eu nem estou onde que ele está, mano. Isso aqui é atrás de quem é quem que é. Vai, desce da moto aí. Já está ruindo. Desce da moto, desce da moto. Desce da moto, desce da moto, desce da moto. Desce da moto, filho. Olha, pai. Olha, você já falou para você parar com essas palavras aí, filho. Esse palavreado. Olha. Eu falei para você que não era para sair da escoma. Você está mal ouvido, hein, moleque. A professora deixou. Deixou. Vamos lá falar com ela depois, mano. O que está a gente... Olha, filho, sai meio dia, já é uma e meia. Está com fome? Nossa, a professora está quase me comendo lá. Ixi, lá ele. Vamos embora. Vamos gostar ali para nós comer ali, pai. Chega aí. Vou para cá. Não, 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 não. Nunca refua aqui, parceiro. Gosta todo mundo aí. Biquíni ninja é. Então ele é, rapaziada. Pode ir para. Poxa, ela tem uma mente suja com criança, seu louco. Que mente suja, filho? Coça essa moto aí, vai. Você está com a boca porca, viu, esse? Vem lavar, hein, meu parceiro. Ah, vem lavar, vou pegar sabão e vou... Olha, vou lavar com a palma. Olha, rapaziada. O Enzo está metendo louco. Chega aí, Pedro. Chega aí, meu mano. Vou aumentar para dentro. Olha, tem um... Eu vou pegar na vara. Ah, se liga, malado. Você falando que você tem mente suja. Quem tem mente suja é você, Xará. Olha, o que você vai comer aqui? Deixa o cara comer, parça. E aí, ele não fala. Olha, parece um manubral, olha. Minha GoPro vai explodir, vou sair daqui. Aqui, ó. Você vai querer comer o que aqui, Enzo? Tem umas baguetonas. De pão de batata de lombo. E o Pedro, não vai comer, não? Mano, pensa no cara pão duro. O cara não vai comer só para não pagar para nós, Enzo. Você acredita, cara? Tem um copo de peps também? De peps? Tá bom, vamos pegar. Falei, rapaziada. Então eu vou alimentar o menor. O que é que daqui nós já vamos para uma viagem ali, Enzo. Vamos para a favela ali, mano. Curtir o bailão. Certo, malandro? Pega gelo, tá? Gelo, tá bom. Vou pegar o gelo aqui para você. O limão também. Aí, moça, eu quero uma peps aí com gelo, com limão. E ele quer um pão de salgado com mel. Bom ou não? Mel. E eu quero um pão com mortandela. Ele pode pegar um pão com salame aí para o meu parceiro que está lá fora. Ele vai comer. É salgado. Salgado e pão de batata de lombo. Aí, ó. Peguei um salgado aí. Certo? Eu quero um lanche grego, moça, tá bom? E o meu parceiro quer um pão com salame. Ele está lá fora. Eu vou levar para ele. Vou eu pegar. Obrigado, família. É nóis. Vambora. Já volto rápido. Vamos comer aqui. Vamos enxerar a barriga. Aê, rapaziada. Acabando de comer meu lanche. Comeu esse. Está de barriga cheia, filho? Está comido? Ah! Ixi, mano. Pássaro, não pode fazer isso não, louco. Rotando, louco. Não é não, Pedrinho? Fala aí para esse maluco aí. Buxo cheio. Ele está com buxo cheio. E tu, Pedrinho? Comeu também? Está comido? O chamado do Pedrinho. Só está o banco? Essa moto é a minha, filho. É, você é louco? Ele está sem moto. Tem motor, não tem tanque? Ah, só por ser. Só a vista aí está com remela. Vambora, Pedrinho. Marcha, filho. Bora na merda. Vamos lá, Tico Bagunça. Vambora. Ai, Tico Bagunça. Agora que agora eu vou arrastar uma bebê. Oi. Sabe quem me deu um salve no zap? Hum. E é só um maluco beleno. Foi mesmo? Foi. E o canal? Rapaz, ele comentou no meu canal que você não está postando nem shorts. Mas lá, ele tem que gravar um short comigo, Pássaro. Ah, final de semana, né? Eu estava como? Já puxo um shortzão aí do piano morro que eu te canto. Então, vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Ó, Maria. Onde é o pião? É, o pião. É, no pião. Passei lá na favela, chaveando tudão. Qual foi, Tico Bilão? Vambora. Lá no Tucanim. Oi, meu Deus do céu. Nossa, é longe, hein, ué? É, vambora. Vamos por cá, viu? Ah, é louco. Bom, não. Meu. Sabia que o Pedrinho e o Luan estão juntos? É, eu fiquei sabendo que os caras agora estão andando juntos. Quem? Fui o Luan. Por quê? O que é que é? Ele está junto, não está? O esse está lá com o ciúme do C, Pedrinho. Tu arrumou um amigo que eu chamar o Luan agora. Mas você está, não está, Pedrinho, junto? Não, não, não. Você não fica junto, cara? Você não... Ah, ele está acabou com a borca, viu, mano? Ah, ele está, mano. Ele está, esse moleque. Manda teu pai lá, vai, tá a boca tua com o Cândida. Meu pai é uma bunda mole, não arruma nada. É, olha como que ele fala do pai dele. Ah, não fala do meu pai, não, mano. É. Meu pai não chega. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. É o Pedrinho. É o Pedrinho todo ano. Bateu nos outros. Não, não, não. Ela estava atrás, filho. Sai do meio, Pedro. Mas ele está feminino e bateu nos piques. Vamos embora. Nossa, quase caí no rio, mano. Olha ela, cabeçura. É igual o seu pai. Olha a cabeçura. Opa, para de brigar no meu vídeo aí, que vídeo é vídeo de... De grauco, né? Vídeo de briga. Você está boba, é? É. Olha esses caras, rapaziada. Olha esse cara, rapaziada. Olha esse cara, rapaziada. Olha o tamanho do Pedrinho até o tamanho. O Pedrinho te dá uma munhecada e te afunda para dentro do chão. Mas, vim, bunda mola, hein? Já se eu tenho medo, eu não documento não, parceiro. Olha, mano. Você está tirado, hein? Você está tirado, viu? Eu sou eu, parceiro. Eu sou o crime original. Ah, sim. Eu fiquei sabendo uma coisa na cama. Ai, bichão. Pelo teu buraco, amigo. Rapaz, toda noite tem que botar uma fralda nele, pai. Ah, se não. Vai, amigo peludo. Ah, é? Vixe, cara. Cadê que o tigre usa uma sunga de pelo? Ah, é para lá, malandro. Olha o dedo, rapaziada. Ele está me dizendo é o do louco, esse moleque. Ele tem sunga de pelo. Pai, se tu ficar com esse palavrão, até uma mulher vai te querer. Entendeu? Ah, não. Tem seis novembro. Ah, tem sim. Isso é mentiroso. Acho que ele aprendeu mentir logo com o Paulinho. Vira aqui, manigualzinho. Vira aqui, ó. Sobe aí, filho. Aê. Olha, olha, olha. O negócio aqui está bom, hein. Rapaz. Vai devagar, hein. Não pode andar assim na favela, não, filho. Por quê? Para levar você para as ideias. Nada moeda, pode. Faz, aponta esse som aí, filho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha o Pedrinho. Espera. Olha, olha para cá, filho. Olha o braço. Olha o bichinho, braço. Aê. Pião no mal com meus parceiros, filho. Toma. Chama o Pedrinho. Pião só no mal, rapaz. Toma. Chama esse, cabecinha. Toma, rapaziada. Chama. Chama, filho. Gonzaga passou. Olha o Pedrinho. Já arrastou uma já. Pião está no mal com os parceiros. Toma. Melodia, melodia. Melodia, melodia, rapaziada. Chama. Ixi, olha os calos, rapaz. Só eu vou ficar chupando os dedos, hein. Chama, família. Muda a música, filho. Muda a música. Eu vou dar. Aí, ó. Toma. Vai ganhar com a bandida. Toma. Chama, filho. Que brilho de ar, rapaz. Que chupando. Estourando, tem jeito, parceiro. Toma. Toma, melhor. Toma, melhor. Toma, melhor. Para quem comentou nos vídeos aí, rapaziada. Um salve para a Dulce, José Fernando, para o Luiz, para o Lucas e para toda rapaziada que comenta no meu canal aí. Para o Pedrão também, fechou? Augusto. E é nóis. Certo, rapaziada? Então, dá uma atenção no sozão que nós está hoje, rapaziada. Porque é o seguinte, meus parceiros. Tá sombom danado, rapaz. Tom de gaiolo. Ó. Ó, vem ele, ó. Ó, ó. Ó aí, ó. Olha, 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 deixa você na tua próxima gol, pode mais ver, mano. Vou fazer no você, parceiro. Senta, rapaziada. É o seguinte, meus parceiros. É, te batendo. Pode subir nesse paredão aqui? Suba, meu mano. Aí, ó. Vamos. Agora, bicho, que é só logo que é puleiro não, aí, não. Tá, pô, tá gaiudo. Vamos embora, vamos embora, né? 250, olha. Marcha. Senta, rapaziada. Hoje vai ter um pião no morro ali. E, mano, eu tô levando a carretinha ali pro parceiro que é a dona do sol. Fechou, meus parceiros? E vamos, que vamos. Oi. É, fica pulando aí. Oxe, olha o fumaceiro da bicha. Maria. Tá, olha, bicho, é um caminhão, hein? Então, ó. Ó. Tá bagaceiro, esse pião vai pra louco. E hoje eu vou levar o Paulinho e o ex no pião. Eu vou levar o Pedrinho, né? Porque o Pedrinho não tá gostando mais dessas coisas, entendeu, mano? E nenhum, não. Quem tava te pedindo pra ir, vagabundo? Olha, mano, olha. Tá tirado, né, tio? Tá, tá pra frente, mano. Depois que fica famoso é assim mesmo. Não, é assim mesmo, tá vendo? Quando você cai, você vê quem é quem. Dá pra... Olha. A polícia aí, ó. Tola. A polícia. Até a polícia vai sofrer com essa. Tola. Chama, mano. Ah, eu que sofro, né? Melhor ter. Ah, prego o seu, procurar. Tinha, mas... Masura. Tinha, você é louco? É você, mano. Se fosse, eu sinto era o mais sofrendo do Brasil. Porque tu só ama essas tranqueiras, meu mano. Eu só ouvo isso. Mas, mano, quem de manhã tá escutando isso, rapaz? Rapaz. Tu só ouvo isso? Rapaz, tu só tá falando é merda, bicho. Ó, só. O tico é bem fresco mesmo. O tico é bem fresco mesmo. Ó, toma o sozão. Toma o sozão aí, ó. Olha. Você tá doido. Mas aí, mano. Papo reto, parça. Eu quero comprar a mansão, mas eu tô precisando de um sócio aí pra comprar comigo. Quem tem dinheiro aí pra comprar a mansão maisinho aí? Pedrinho. O Paulinho, caminhou nele. Pedrinho. Pedrinho. Não. Você é doido, Pedrinho? Pedrinho é pão duro, parça. O Paulinho, o Paulinho, não. Se liga, mano. Se liga, se liga. Ó. Já viu? Ó, 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 tico. Pera aí, eu vou falar com você, Paulo. Tico, você já viu aquele filme do Velocirinhos Curiosos, rapaz? Que o cara fala assim, ó. Rapaz, tu é milionário e pedindo uma moeda pra comprar o salgadinho. Aí ele falou, sim, sim, fica mais rica aí, né? Olha, olha. Ô, tava... Não, eu tava... Não, eu tava... Não, se liga. Ó o patamar do Pedrinho. Eu tava assistindo na TV ali, né? Aí falou assim. O que você faria com um milhão de reais? Vocês aí que tão assistindo. O Pedrinho falou assim. Juntaria com meus 35 e ficava com 36 milhões. Ó as ideias dele. Como que é a história? Que ele juntaria com os 35 que ele já tinha e ficava com 36. Olha que bicho que te ama, galera. Que ele achasse um milhão? É, se ele ganhasse um milhão. Olha. Será que ele tá tendo uns milhão ou não? Será que o bicho é mão de vaca? Rapaz. Olha aí, o bicho é tão mão de vaca que tá andando de... De quê? Com o carro dos outros, tipo. O bicho é mentiroso, viu? Olha, olha. Mas eu tô andando com o carro dos outros mesmo, minha mãe. Esse carro não é meu? Primeiro eu me gastava o combustível dos outros do que o seu, falei, tipo. Né? Mas não. Mas você tem que andar com o seu, rapaz. Eu tô andando com a minha mãe. Todo dia sai de casa, todo esperto. Basta você saber quem que é o cedo dia. É, uma hora você levanta a cara que você vai ver. Nunca mais você é esperto. Não vai né? É. Quando ele toma no lombo, ele fica aí chorando aí pelos cantos, né? É, deixa ele. Vai. E o povo fala assim, o mundo é dos espertos, certo? O mundo é dos espertos, mas você não pode... Sempre você vai achar o mais esperto que você é, parceiro. Então você não pode ser um malandro. Não, por isso você tem que ser sempre o mais esperto. Rapaz. Rapaziada, esses caras só falam merda, mano. É dois bobos, certo? É tudo, Tico. Primeiro as duas aí. Dois bobos. É o primeiro gaiuso. Boa, galera, Tico. Mano, o Tico falou que ia comprar uma nave, galera. Tá aí, pavinha aí, minha mãe. Importada, viu? Não tem dinheiro? Como que eu vou comprar o seu dinheiro? Não tem, não tem. Não tem, rapaz. O bicho chora, viu, velhinho? Mas, rapaz, fazer o seguinte, meus parceiros. Vai levar esse paredão ali no pinão do morro. E quando nós estivermos de moto nova pro pinão do morro, eu boto o dedão pra vocês, fechou? Olha o sozão do bagulho. Esse vai chamar atenção. Então, vamos que vamos. Então, rapaziada, meus parceiros, troquei o olho nas motocas. Fala, Paulinho. Fala, meu parceiro. Vamos no pião ou não, truta? Bora, vai. Hoje tu esquece ela, meu mano. Acredita? Mas eu não lembro de quem é ela. Ah, não. Chega. Olha, olha. Olha. Ô, mano. E aí, parceiro? Ô, mano. Você tá metendo o louco, viu, parceiro? Foi sem cheirinho. Eu não ganhei a bota, velho. Sem querer, querendo. Você tá arrastando o bagulho, tio. Você vai me bater, pão? Fala muito comigo, não, mano. Fala de ideia, mano. Eu duvido vocês ir meia hora aí sem perder a amizade, parceiro. Não, eu já resolvo... Ô, parceiro. Não, não. Baixa esse bagulho aí, tio. E aí? Qual que é a fita? Você vai ser emocionada, hein, truta? E aí, tio? Se quer comigo, vai na bota. Eu vou tirar esse chiclete aí, entendeu? Vem. Aí, aí, ó. Vambora pro pião, parceiro. Deixa de pagar de malandro que você é todo mundo à mole, tio. Vambora, vambora. Eu sou o primeiro. Olha, olha. Vambora. É, eu sou o primeiro. O primeiro é você, malandro. Vai achando aí, tio. Você é pequeno, mas o parceiro não. Te arrebenta no meio, viu, malandro? Você é criança que não vai puxar essa caminhada, não, viu, xará? Mas puxa essa capivara, vagabundo. Olha aí, ó. Você tá muito pra frente, entendeu, malandro? Ladrãozinho de bota. Seu anão. Anão mijão. Cala a boca não, rapaz. Você tem que respeitar os caras, entendeu? Você tem que respeitar os mais velhos aí na caminhada, entendeu, velho? É. Quando mais velho fala, o burro vai chorar, rapaz. Você tem que respeitar vocês, não, velho? Não. Tem que ser vagabundo. Ah, não, tio. Você é um perte. Você é um perte. Você que é vagabundo, rapaz. Te derrubando minha parada aí, mano, você não tem que ir lá, porque ela vai chorar isso, não. É. Tá boidão. Olha essa voz aí, ô. É, essa voz aí nunca engrossa. Por que que ele vai pagar de pai? Pode dar mito. Seu moleque. Você é moleque, rapaz. Pra mim, você é moleque, é. Pode pegar a foto, entendeu? Seu moleque. Ô, toma. Ó o grauzão. Receba seu doce, bebelas. Chama. Quém, quém. Volta pro pão, carne e louca. Olha aí, ó, mano. Você, parceira, num papo reto. Você é emocionado, já. Rapaziada, mano. Vamos ver lá, a carinha de sua casa. Fica aí, enquanto a polícia bater nessa ponta, não vai chorar, não, viu? É. Igual toda vez. Aí, vai ficar ligando pros outros, não, viu? Eu tô com medo. É, chorando. Ai, Tico, me ajuda. Rapaz. Olha, mano, ele tá todo pra frente, rapaz. Ele tomou malandré, que você assistiu a quarta temporada de sintonia, pô? Não, só foi eu não assisti a nova temporada de sintonia, fica todo pra frente, família. Onde nós tá aí? Ah, quase. Tamo pro pião no morro, parceiro. É, você tá roubando moto, eu vou ficar te dando moto, rapaz. Não, tá, não. A rapaziada aqui do canal, viu, tio? Você roubando a moto de um cara, jovem. E aí? Ô, parceiro, vem. E aí, como que vai ficar essas ideias, xará? Se os caras levar você pros extremos aí, você tá nas ideias, tio. Fala o seguinte, fala o seguinte, esquece isso, esquece isso, tá ligado? E vamos curtir o pião no morro aqui, parceiro, porque eu tô suado. Então, encosta, então. Aí, ó. Ô, 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 ô. Ah, mas só tem música de cor nesse pião, mano? Tem tudo. Não tem um funk, parceiro? Aí eu vou embora, hein? Aí, rapaziada. Chama, exão. Ah, esse MC Jacaré. Ô, 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 o exão já arrastou uma, rapaziada, motinha nova. Toma. Receba seu doce bebelo. Toma. Ó o bolinho, ó o bolinho. Já vou gravar com o moleque, ó, mano. Olha, 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 olha. Olha, mano, o piãozão do morro vai pegar, pegando. Ó, tite, já vou gravar aquele story como que o pai tá, ó. Ah, olha como eu tô, tranquilão. Sou silvador mudou. Ficou bonito do nada. Nossa, essa é antiga, hein. Ó. Cê tá doido família, essa é boa, essa é boa, vamos de nova, ela vem na bola, chama a aula da mexicana Aí rapaziada, pião vamos com os parceiros, o bagulho tá como, vamos pro rosinho, vambora rapaziada, segue meus parceiros, manda um grau aqui no pião né pai Boca de poeira, toma, toma, toma família, toma, 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 olha o ex já arrastou com o rato ali, olha que moleque atentado Olha mano, olha, ele tá dando choque da poeira Olha se entende esse cara mano, ele tá logo soldando a poeira Bagaceira, mas é o seguinte rapaziada, meus parceiros, não vai curtir o pião no morro aqui, fechou mano, olha subindo, fala maluco Ah, recebo peso não, tonelada É isso rapaziada, só quem gostou do vídeo deixa o like, tamo junto e é nóis, falou, valeu e fui Tchau, tchau